Festa e motivos de sobra para comemorar. Assim foi o quinto aniversário do jornal ABCD Maior. O evento reuniu mais de 700 pessoas ontem à noite em São Bernardo do Campo entre políticos, admiradores e funcionários da publicação. Durante a festa foi lançado o livro Políticas de Governança, do professor e pesquisador Luiz Roberto Alves. A editora é uma das ramificações do ABCD Maior. A atuação do jornal ABCD Maior alcança outros setores da comunicação e da cidadania. A jornada cidadãs, ciclos de debates para melhorar a qualidade de vida na região e mais fontes de informação como revista, programa de rádio e site. A atuação do grupo ABCD Maior vai muito além do jornal, que circula duas vezes por semana. O cidadão que quer estar sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Grande ABC pode acessar www.abcdmaior.com.br. O site é atualizado em tempo real, com notícias sobre cidades, economia, cultura, esportes, política, além de entrevistas. Nós temos um volume de acesso hoje na nossa internet que bate qualquer outro veículo de comunicação da região. O ABCD Maior também está presente nas ondas do rádio. O jornalista Walter Fernandes é editor e apresentador dos boletins que vão ao ar na Rádio Capital, em rádios comunitárias da região e também no site do ABCD Maior. Olá, um abraço a você que nos acompanha em mais esta edição do jornal ABCD Maior no ar. A editora ABCD Maior é outro braço do grupo. Já lançou seis livros, entre eles, Gente do ABC, uma coletânea com 100 crônicas, publicadas na primeira página do jornal ABCD Maior, que destacam histórias de moradores da região. E esta semana a editora lança mais uma publicação que é fruto do jornal ABCD Maior, Políticas de Governança, do professor e pesquisador Luiz Roberto Alves, colunista do jornal. E por considerar que as atividades econômicas, políticas e sociais passam pela inovação, a editora lançou a revista Inova, uma publicação mensal com missão de promover e divulgar as ações inovadoras da região. Ela já está no seu 12º número, é uma revista mensal. Nós estamos distribuindo em universidades no Brasil inteiro, estamos distribuindo no interior de São Paulo, estamos jogando na mão do governo federal, Câmara, Senado, governo federal. Quando se fala em ABCD Maior, também se fala em cidadania. O grupo, através do Fórum Social do ABC, organiza desde 2007 a Jornada Cidadã, para debater, junto com movimentos sociais, políticas públicas para a região. Este ano, a quinta jornada será realizada em São Caetano, no mês de novembro. Tivemos o prazer de participar um pouquinho da festa de ontem à noite. Parabéns a todos vocês do Jornal ABCD Maior. E como eu disse, é um big jornal e um grande parceiro também. E como eu disse, é um grande parceiro.